As buscas começaram cedo. Agentes da Polícia Civil, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, fizeram buscas para localizar o corpo de Marco Túlio Caetano da Silva, de 18 anos. O jovem foi morto a tiros e lançado nas águas do rio Boa Vista da Felicidade, a 65 quilômetros de Jataí. Os suspeitos eram conhecidos da vítima e, na noite do crime, teriam participado juntos de uma festa na região, regada a muita bebida alcoólica. Durante a madrugada, eles decidiram vir aqui para essa propriedade. Infelizmente, no meio do caminho, após uma confusão, eles acabaram imobilizando a vítima, o rapaz de 18 anos. Um deles, o Valdir Júnior, sacou de um revólver e efetuou disparos na cabeça do rapaz. Logo depois, eles vieram aqui para essa propriedade. E aqui eles conversaram a respeito do que fariam do corpo do rapaz, do corpo da vítima. Aqui, nesse local, foi onde eles relatam que o corpo foi aberto, foi retirado todos os órgãos do interior dessa vítima, colocado pedra, foi costurado o corpo e o corpo arremessado ao rio. Depois de descartar o corpo de Marco Túlio, sem apresentar remorso, os três amigos voltaram para a fazenda e foram dormir. Os dois suspeitos que agora, nesse momento, ajudam nas investigações, afirmam que não teriam a intenção de matar. Depois da madrugada, que eles teriam desovado o corpo aqui no rio, eles teriam dormido aqui na fazenda. O trator usado para levar o corpo do jovem até o rio foi periciado. O revólver e a faca usados para matar a vítima ainda não foram encontrados. O bárbaro crime foi desvendado depois que a família da vítima registrou na delegacia o seu desaparecimento. O autor dos disparos, apontado como Valdir Júnior, de 25 anos, está foragido. O filho do dono da fazenda, Yad Hassan, e o funcionário Eudesleide Souza, confessaram a participação na ocultação do cadáver. Eles serão indiciados. De alguma forma, eles teriam tido uma participação no crime. Agora, a ocultação do cadáver, com certeza, eles tiveram uma participação direta.